A Luka é sem ter gente mesmo, mas ela é, eu tenho duas, o que é que está escrito aí? Também nasceram a Bissalão três filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher que formou as a... O que é isso? Diga uma sobrinha, quer dizer que tem uma Tamar com uma idade adulta, que sofreu uma dor e foi morar dentro de uma casa, mas nessa casa vai ser uma menina, e essa menina recebeu o nome de Tamar. Porque a Bissalão não teve medo da releitura da história, a Bissalão não teve medo da repetição das mesmas dores, o nascimento daquela menina recebeu o nome de Tamar, tem uma menção profética para as mulheres que estão reunidas aqui. Você não vai morrer sozinha nesta casa, Deus está dizendo que vai nascer uma nova, vai nascer uma nova, é para ele bater o nome, vai nascer uma nova, isso! Levanta sua mão e diga, minha casa não será o sepulcro dos meus sonhos, o sepulcro das minhas emoções, o sepulcro do meu futuro. A minha casa não será o sepulcro dos meus sonhos, o sepulcro do meu futuro. nascem as novas princesas na caverna? não no hospício? não no quarto escuro? não perambulando por aí? não vai voltar por meio negócio de espanho que você trabalhava antes? não na casa do meu prometor na casa do meu cuidador na casa do valente da minha alma muito exceda pela minha vida eu sou uma velha também, nasce uma nova também, aleluia e se Satanás se aborreceu pela primeira vai ter que tolerar a segunda eu não estou falando de reencarnação estou falando de renascimento se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas as pernas se passaram e tudo se desmove não salto nesse banco fica de pé meu Deus meu Deus olha continua com a casa continua com a emprego continua com a saúde Continuar com a alegria Eu tô indo Pra casa do meu irmão Aquele que me achou no caminho do meu desastre Aquele que me achou quando eu vi as instituições mais seguras da minha vida parirem Porque quem feriu Tamar não foi um marido Quem feriu Tamar foi um irmão Quando soubeu as instituições morirem Quando experimento a tristeza, decepção, os índices imagináveis No caminho do meu desespero O meu protetor apareceu e disse Cala-te Não te conste Vai lá pra casa Aleluia Não te conste Eu sei por quem você tem Eu morro da minha alma E a aranha de uma céu Cura pra mim 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 Com o afetivo Na perspectiva de que nenhum homem vai te fazer feliz Cura pra mim Cura pra mim Cura pra mim Cura pra mim E aí Cura pra mim Cura pra mim Cura pra mim Cura pá